Futebol Team Viva as emoções de uma partida real ao jogar os campeonatos online Entre no jogo, crie seu time, desenvolva seu estádio, reúna jogadores, personalize e treine seu atleta Colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor Registre-se pelo link na descrição e receba 200 pontos de energia como bônus Quer comprar o Futebol Manager 2021? A loja FM Brasil é especialista na venda de produtos Possui os melhores preços e as melhores condições do mercado Link na descrição Garanta agora maior e melhor update do Brasil para o seu Futebol Manager 2020 e 2021 Brasil Mundiup, link na descrição Salve, salve galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa saga Com a Chapecoense aqui, esse é o terceiro episódio da nossa saga aqui no Brasfoot 21 galera E é isso aí galera, hoje nós vamos decidir quem vai ser o nosso centro avante aí da Chape Eu já sei quem ganhou né, mas eu vou estar mostrando para vocês E galera, antes de começar o vídeo já deixa aquele like, se inscreva no canal E ative o sininho para estar recebendo as notificações Para ser o nosso canal parceiro, link na descrição Tamo junto galera, bora lá, bora lá, bora lá Bora ver quem ganhou aí Eu fiz uma enquete na comunidade aí mano Quem não participou lá na comunidade lá do meu canal no YouTube Eu fiz uma enquete aí mano Qual os atacantes que... Eu deixei três nomes né Deixei três nomes aí E vamos dar uma olhada aí Qual foi o atacante campeão escolhido pela galera aí mano Aí da comunidade no YouTube Vamos dar uma olhada aí O ganhador aí foi o Gabriel Verão aí mano Com 72% de votos aí Tivemos 276 votos Beleza, valeu, agradecer aí a geral que... Que participou aí mano Tamo junto E bora lá mano Bora continuar o vídeo Então tá galera Já que foi o Gabriel Verão Vamos lá Eu já vou vender o Anselmo Ramon Vou tá vendendo o Anselmo Ramon aqui Vou conseguir um pouquinho mais de grana nele Pelo menos uns 700 aqui Vamos ver se a gente consegue Beleza Gabriel Verão foi jogar lá no Sporting Beleza A grana do Gabriel Do Gabriel Verão a gente já tem Eu vou tá vendendo mais um cara aqui mano O Mocininho vai ficar Eu vou tá vendendo o Mickey Também Pra dar uma equilibrada nas dívidas Foi pro Rio Aves Beleza E agora sim galera Vamos atrás aí agora do Gabriel Verão Bora lá Gabriel Verão aí O novo contratado aí Da Chapecoense mano Beleza Compra registrada Feito Beleza Tá aí Gabriel Verão agora Vai ser o titular né Vai ser o titular aí Junto com o Fernandinho Beleza Esse daí é o time Esse daí é o time Hoje teremos jogos aí contra Contra o Juventus Marcílio Dias Próspera É Ercílio Luz Ercílio Luz É isso mesmo E O Metropolitano né E as fases Finais do Campeonato Estadual né Catarinense aí Beleza galera E Próximo vídeo a gente começa o Brasileirão Vamos que vamos Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos tá Vou tá salvando aqui né Essa baita contratação aí O Gabriel Verão Os meios de campo eu vou manter Sobrou 3 milhões pra gente Vamos tá jogando fora de casa Vamos escalar o time Vamos lá Vamos escalar o time no famoso 4-4-2 aí Gabriel Verão vai estrear mano E já vai ser o batedor de falta mano Vai ser o batedor de falta aí O Ravanelli vai ser o batedor de escanteio O capitão vai continuar o João Paulo Beleza beleza E vamos lá mano Vamos tá avançando É 4-4-2 Equilibrado pesado e pelo meio Beleza partiu Começa o jogo pra Juventude E Chapecoense Juventude faz 2x0 Isaac diminui aí mano Vamos que vamos Derlan empata pra Chape Pra cima dele Chape Fim de papo Nossa mano Que jogo maluco aí mano Fabinho faz 2x0 Isaac Derlan empata o jogo pra Chape Meu Deus do céu mano Que jogo é esse amigo Vamos aqui Vamos fazer umas alterações mano Não deu nem tempo de De eu Ver como é que tá Onde que a gente tá jogando Mano Foi loucura agora Acabei de fazer uma alteração errada né Substituir o cara errado Beleza Eu sou muito cabuloso Mas dá pra consertar aqui Beleza Colocar o lateral O lateral não mano É o meio campo velho Nossa mano Que mancada Beleza Erros acontece Beleza Vamos tirar o zagueiro aqui Beleza 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 Partiu Segundo tempo Pra cima deles Ravanel Isaac Vira o jogo Que jogo é esse amigo 5x4 Meu Deus do céu mano Que jogo é esse mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Fim de papo mano Vencemos num jogo Maluco Maluco Esse jogo foi literalmente maluco mano É O Juventus faz 2x0 Nós Faz 5x2 E depois toma mais 2 gols Mano Esse jogo foi muito maluco mano E olha que os caras tiveram um a menos hein Nós tivemos 65% de posse de bola 20% de finalização Dezesseis desarmes E dezesseis passes errados Beleza Vamos tá dando uma olhada na classificação Como é que fica Do estadual Beleza A gente mantém a segunda colocação aí Né Brusque vai liderando Aí o Metropolitano e Joinville aí mano São os quatro que se classificam Beleza Vamos dar continuidade aqui Vamos agora tá enfrentando Marcílio Dias aí Eu vou tá salvando mano O Juventus O Juventus me surpreendeu mano Esse jogo Beleza Vamos pegar o Marcílio Dias aí Vambora mano Vamos que vamos Vamos tá escalando aí o elenco Aí no famoso 4-4-2 Beleza E o atacante dessa vez Vai ser o O Geovânio Eu vou colocar o O Fernandinho Pra bater as faltas Beleza Mas eu acho que não vai ser O Geovânio não mano Vai ser o Gabriel Verão Gabriel Verão De titular aí mano Beleza Bora lá Vamos jogar de preto Dessa vez Esse uniforme bonito aí Da Chapecoense Partiu Começa o jogo Pra Chapecoense Marcílio Dias E tem pênalti mano Penalidade máxima Eu vou colocar o Gabriel Verão Vamos lá né Vamos lá Vamos ver se ele faz um gol No segundo jogo dele aí Pela Chape E Perdeu mano Eita Nós Vambora Vambora Vamos manter Boa Gabriel Verão Faz o primeiro gol Aí pela Chape Pra cima dele Chape Vamos lá Terminou o primeiro tempo aí Vamos tá substituindo aqui o O volante né Que tá cansado O Fernandinho eu vou manter Eu vou tirar o zagueiro Tá colocando o Barreto Vou tirar também o lateral Que tá cansado Vou colocar o Ortega Beleza Partiu Segundo tempo Pra cima dele Chape Fernandinho faz o segundo gol Pra Chape aí Pra cima deles Vamos que vamos Até agora 2x0 aí No macio dia Pra cima dele Chape Vamos que vamos E Fim de papo aí Galera Vencemos Vamos ver a classificação Como é que tá Tô dando uma olhada Na classificação É Chapacanense Madeira Segunda colocação Em terceiro Havaí E Metropolitano Em quarto né mano Vamos lá A gente Tivemos 64% Tivemos 64% de posse de bola 26% de finalização 17% de desarme E 17% de passes errados Uma renda de 271 mil reais aí Pra Chapecoense aí mano Gol de Gabriel Verão e Fernandinho Bora continuar avançando Tá aí o É o leilão né De jogadores Não quero participar Vamos agora pegar o Próspera Vamos dar nada Do time do Próspera aí Tem o time De quarta divisão né Regional Por aí né Beleza Beleza Vou tá salvando aqui Simbora Partiu Vambora Com o jogo Mas calar o time No famoso 4-4-2 Não é o Giovani né Gabriel Verão aí Foi 12 milhões Eu colocar ele no banco É sacanagem né Beleza Partiu Começa o jogo Aí pra Chapecoense E se Próspera aí Pra cima dele Chape Vamos lá Até agora 0x0 aí mano No primeiro tempo Fernandinho Faz 1x0 Pra Chape Fim de papo No primeiro tempo Vamos tá fazendo Alterações aqui Vamos tá colocando Lima né Meio campo aí Ofensivo Fernandinho Vai continuar Vou tirar o Ezequiel E colocar o Ortega A zaga Eu vou manter Vou fazer alteração No segundo tempo Deixa eu ver Como é que o Próspera Tá jogando Mano Pelas laterais né Eu vou manter Essa mesma Essa mesma tática Partiu Segundo tempo Vamos lá Começa o segundo tempo Fernandinho Faz 2x0 aí Pra Chape De falta né No caso Vamos lá Gabriel Verão Marca seu segundo gol Pela Chape Vamos que vamos Chape Fim de jogo Fim de jogo aí Vencemos por 3x0 aí O Próspera né Gols de Fernandinho 2 gols do Fernandinho E um gol do Gabriel Verão 57% de postos de bola 24 finalizações 16 de exames E 16 passos errados Beleza Vamos ver classificação aqui O Brusque venceu né Venceu seu jogo aí mano O Brusque pelo jeito Vai manter a liderança Até o fim né Beleza Beleza Partiu Vamos continuar aqui mano Saiu o leilão Beleza Agora vamos pegar o Wesley e o Luz Vamos ver aqui os jogos Que faltam né No Catarinense Faltam contra o Metropolitano E contra esse jogo Contra o Ercílio Luz Ercílio Luz Beleza Vamos tá salvando aqui E vamos pro jogo mano Vamos dar uma olhada Antes disso Vamos dar uma olhada Como é que é esse time aqui mano Ah tem um time É time regional também né Beleza Vamos tá escalando aí Um elenco aí No famoso 4-4-2 Geovânio Não O Geovânio vai jogar Vai Dessa vez vai jogar Vou deixar ele jogar um pouco Beleza Partiu Pra cima dele Chape Começa o jogo aí Pra Chape Com esse Ercílio aí Roney Faz um a zero Pra Chape Pra cima dele Chape Vamos que vamos Vamos vencendo Derlan faz dois a zero Pra Chape Vamos que vamos Chape Vamos que vamos Chape Eu vou tá colocando O Moselim mano Tá colocando O Moselim aí Vou deixar ele bater a falda Vou tirar o meio campo ali Colocar o Lima Lima pra jogo Né Vou deixar o Lima Pra bater os escanteios Tirar o volante Colocar o Tarles O lateral também vai sair né Colocar o Ortega E tirar o zagueiro O Joio Roney Lá pra quarta divisão Lá pra quarta divisão né Vamos tá salvando aqui E vamos lá mano Vamos manter o mesmo pique aí Vamos tentar ganhar esse jogo aí Vamos classificar bonito aí mano Vamos jogar no 4-4-4-2 Gabriel Verão Gabriel Verão vem pro jogo hoje Beleza Beleza Esse é o time titular Partiu Começa o jogo aí Pra Metropolitano Chape Com esse aí No Sesi Ravanelli Vamos lá Vamos vencendo aí Por 2-0 Gabriel Verão Marca novamente pra Chape Fernandinho faz 4-0 Gabriel Verão Faz 5-0 Meu Deus do céu É goleada Fim de jogo aí galera Vencemos aí Por 5-0 Gols de Ravanelli Fernandinho Gabriel Verão Fernandinho de novo E Gabriel Verão aí mano Marcou duas vezes aí 64% de posto de bola 25% de finalização 24% de exame E 24% de exame Passes errados Vamos ver como é que ficou A classificação aí Quem nós vai enfrentar aí mano Estadual Vamos ver Vamos tá enfrentando Semifinal Vamos tá enfrentando Havaí mano Clássico Catarinense aí mano Clássico Catarinense aí Chape E Havaí mano E Figueirense E Brusque mano Esses daí São os confrontos aí mano Vamos ver Quem vai chegar na final São dois jogos Lembrando Vamos continuar avançando Beleza 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 Vamos lá Primeiro jogo da final aí Da semifinal No caso né Contra o Havaí Lembrando que o primeiro jogo Que a gente jogou pelo campeonato A gente vencemos por 3-0 Vamos dar uma olhada aqui Quem são os Os artilheiros né Do estadual Do Catarinense Cadê 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 Aqui Lourenço né Do Havaí com 13 gols mano Em 11 jogos Fernandinho Fernandinho com 11 também 11 jogos também E o Bruno Alves Em terceiro Beleza Vamos tá salvando aqui Vamos tá enfrentando o Havaí Que tem um bom elenco né Tem um bom elenco Tem um bom jogadores aí Tá aqui o Lourenço né Que é o artilheiro aí Do estadual Beleza 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 Bora lá Bora tá escalando nosso elenco aí No famoso 4-4-2 Beleza O time que vai acampar Fernandinho, Giovanni, Isaac e Ravanelli Roney e Anderson Leite Matheus Ribeiro e Ezequiel Joilson e Derlan No gol João Paulo Partiu Começa o jogo pra Chapecoense E Havaí aí É semifinal do Catarinense Aí o Brusque já vai marcando 2x0 aí Isaac faz o gol Lourenço diminui aí pro Havaí E tá tudo igual Tudo empatado né mano Tudo empatado aí mano Lá no estádio do Havaí Vamos tá alterando aqui O Anderson Leite Vamos tá colocando o Thales Beleza Vou tá tirando o zagueiro também Colocando o Barreto Tirar o lateral Colocar o Ortega Beleza, beleza Vamos ver como é que o Havaí tá jogando Mano Tá jogando pelo contra-ataque Eu vou mandar ali um Pela lateral né mano A gente tá jogando fora de casa Vamos tentar fazer o resultado aí Eu acho que eu vou tirar o Giovanni Vou colocar o Gabriel Verão É o Verão mano Beleza Bora Partiu Começa o segundo tempo aí pra Havaí E Chapeco Gabriel Verão É o matador Fernandinho faz 3x1 Em cima do Havaí Vamos que vamos Chape Pim de jogo aí galera Vencemos O primeiro jogo da semifinal Por 3x1 aí Gol de Isaac Gabriel Verão E Fernandinho Tivemos 48% de posse de bola 16 finalização 22 desarm E 22 passes errados O Brusque Venceu por 3 Adaro Figueirense E gol de Bruno Alves Bruno Alves E Bruno Alves Head trick do moço mano Beleza Vamos tá avançando aqui Tá aí um leilão né Vamos continuar avançando Vamos aí pro segundo jogo aí Eu vou tá salvando aqui O time tá indo bem Será que vai pintar uma final Entre Brusque E Chapecoense Aí mano Vamos tá escalando aí O elenco aí Vamos ver né Vamos jogar pelo meio Vamos jogar no famoso 4x4-2 Gabriel Verão E Fernandinho no ataque Isaac Ravana ali no meio de campo Ronei Thales de volante Matheus Ribeiro E Ezequiel na lateral Joilson E Derlan Na zaga E João Paulo No gol Partiu Pra cima deles Começa o jogo Pra Chapecoense Aí vai na arena Com andar Pra 22 mil pessoas Pra cima dele Chape Vamos que vamos E Fernandinho Marca pra Chapecoense Fernandinho aí se sai Se tornando Um dos melhores jogadores Aí da Chape Por enquanto No estadual né Vamos tá Fazendo a substituição Aqui Vou tá colocando O Lima aí No lugar do Isaac Beleza Vamos dar uma olhada Aqui Vou tá tirando O Ezequiel E colocando O Ortega Na lateral Beleza Partiu Segundo tempo Pra cima dele Chape Vamos lá Até agora 1x0 Opa Pênalti pro Havaí aí Vamos lá Lourenço Coloca a bola na marca Enfim o bico E Gol do Havaí aí Diminuindo O placar Gabriel Verão É o pistoleiro Vamos lá Vamos lá Vamos lá E Bim De jogo Galera Fernandinho Gabriel Verão Aí mano A dupla do ataque Tá on fire Beleza 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 55% de posse de bola 18 finalizações 23 desarme E 23 passos errados Tão me errando Bastante passos aí Pra uma renda De 271 mil reais Aí na Arena Condá Projeto pra aumentar A capacidade da Arena Condá Vai dar certo Vamos lá Provavelmente Lá pra Copa do Brasil Vou começar a aumentar Arena Condá O objetivo é chegar 30 mil 30 mil lugares Beleza O Brusque venceu E é galera Vamos tá pegando O Brusque aí Na final Do Catarinense Vamos continuar avançando Beleza Primeiro jogo da final Vamos dar uma olhada No time do Brusque Que é um bom elenco Vai ser um jogo Daqueles Vai ser uma final Daquelas lá Vamos tá salvando aqui Primeiro jogo É fora de casa Vamos tá escalando O elenco aí No famoso 4-4-2 Beleza Mas não vai ser o Giovani Vai ser o Gabriel Verão Que vai de titular hoje O time que vai a campo é Fernandinho Gabriel Verão Isaac Ravanelli Rony Anderson Leite Matheus Ribeiro E Ezequiel Joiço E Delan No gol João São Paulo Vou colocar o Ravanelli Aqui Vou bater os escanteios E beleza Partiu Começa o jogo Pra Chape Com esse Brusque Gabriel Verão Ravanelli Marca o gol Aí Vamos que vamos Chape Vamos que vamos Chape E é fim De papo No primeiro tempo Aí Vou tá trocando O Ravanelli Aí Colocar o Lima Lembrando que eu preciso De um meio de campo Mano Eu vou atrás De um meio de campo Aí Quem sabe Um meio de campo À venda O Ravanelli Tá cansando muito Vou colocar aqui O Lima Pra bater os escanteios Deixa eu ver aqui Eu vou tá tirando O Joiço também Da zaga Colocar o Peraí 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 É Tirar o Joiço E colocar o Barretos Eu me confundi aqui Com os nomes E colocar o Ortega E no lugar do Matheus Ribeiro Beleza Sai o time Pro segundo tempo Partiu Começa o segundo tempo Aí Pra Chape Com esse Brusque Final Final do Catarinense Da final Do Campeonato Estadual Catarinense Bora que bora Vamos lá Vamos ver se a gente vai Se consagrar campeão Ou não Vamos lá Vamos lá O Fernandinho Tá bem cansado Vamos lá Eu vou tá salvando Aqui Vamos lá Vamos tá escalando O time aí Vamos jogar no 4-4-2 Gabriel Verão Vai pro jogo O Ravanelli Tá um pouco cansado O Fernandinho Também está muito cansado Né Mas vamos lá Vamos lá É É Jogo de título Tem que sacrificar Vambora Vamos lá O time que vai a campo É Fernandinho Gabriel Verão Isaac Ravanelli Ronei E Anderson Leite Matheus Ribeiro E Ezequiel Joilson E Pedro Henrique No gol O João Paulo Que pode levantar O primeiro troféu Aí da saga Com a Chapecoense Aí mano Sem mais De nada Partiu Começa o jogo Aí pra Chapecoense E Brusque Aí mano Na Arena Quando dá pra 22 mil pessoas Vamos que deve ter título Hoje mano Vamos lá Jogador aí Saiu contundida Do Brusque Terminou o primeiro tempo Aí Vamos tá fazendo alteração Aqui no meio campo Eu vou tá colocando O Thales No lugar do Ronei Vou também tá alterando O lateral Ezequiel E vou tá colocando O Ortega Vou tá tirando O Joilson também E colocar o Barreto Beleza Vou colocar o Mocelin Mano No lugar do Fernandinho A Fernandinho cansou Né mano Vou deixar o Gabriel Verão pra bater as faltas E partir o segundo tempo Começa o segundo tempo Aí pra Chape e Brusque Vamos Vamos Chape Até agora vai Vai ser no 0x0 Marco Antônio Faz 1x0 Pro Brusque E Fim de papo Galera Solta o grito Da garganta Aí É campeão Chapecoense Ganhou o estadual Aí do Catarinense Aí mano Num placar agregado De 2x1 Aí O primeiro jogo Foi 2x0 E o segundo jogo Em casa Perdemos pro Brusque Mas se sagramos Campeão Aí Gols aí De Marco Antônio Pro Brusque 60% de posse de bola 18 finalização 18 desarme E 18 passes Errado Beleza Vamos tá avançando Aqui E a Chape se sagra Campeão Campeonato Paulista Aí mano Afinal O São Paulo Venceu o Santos Por 2x1 Não sei quem foi campeão Né Mas Vamos dar continuidade Aqui Daqui a pouco a gente vê Quem foi que ganhou O título aí Os estaduais Vamos avançar Tá aí Tá aí o Rio Grande do Norte Né Globo FC Versus Aços Beleza Tá aí Copa Libertadores Primeira fase Né Preliminar Né Vamos ver aí os times Que vão se classificando Vamos continuar avançando Tá aí Rio Grande do Norte Segundo jogo Globo se sagra Campeão Beleza 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 Segundo jogo Da Da Pré-Libertadores Pré-Champions Pré-Champions Vamos tá continuando Aqui Aí Segunda fase Da Pré-Libertadores Primeira eliminatória Da Champions Beleza Beleza Vamos continuar avançando Vamos continuar avançando Libertadores Eu acho que eu vou fazer um negócio aqui Pera aí Pera aí Calma aí Deixa eu ver aqui Estadual Partida Partida É É Cadê Libertadores Sul-Americana Resultado Cadê a Libertadores Não Libertadores Resultados Fica mais fácil Liga dos Campeões Também Resultado Beleza Fecha E agora avança Pronto Melhorou Porque se É complicado Ficar vendo esses jogos Beleza galera Tá aí ganhando 700 mil aí Pela classificação E pelo título Pelo título Catarinense Vamos ver aqui Ranking de clubes Deixa eu ver Não Ranking de técnicos Eu acho que é ranking de técnicos Dá pra ver quem foi com campeões Títulos O Ceará ganhou dois Como assim o Ceará ganhou dois Ah Copa do Nordeste Beleza Vamos ver quem foi campeão aqui Ah Foi o São Paulo São Paulo São Paulo se sagrou campeão aí Pra tirar dúvida aí De quem Queria saber né E nós também foi campeão né mano A Chape se sagrou campeão aí Que que é Santana aí Como técnico né Doze vitórias E duas derrotas aí Tá aí o troféu Título catarinense aí Tá aí o troféu bonitão Beleza 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 E é isso aí galera Esse foi mais um vídeo aí Espero que vocês tenham gostado Se curtiu Deixa aquele like Se inscreva no canal Ative o sininho Pra tá recebendo Novas notificações Passe no nosso canal Espacito Link na descrição E deixem dicas aí mano Pra contratações aí De meio campo aí Eu tenho alguns jogadores Em mente né Mas deixem dicas aí mano Beleza Tamo junto Valeu Muito obrigado E fui Pra cima deles Tchau 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 Tchau